Música Olá meninos e meninas, tudo que você espera que sim Então gente, hoje eu vim fazer um vídeo do aplicativo Guardiões da Terra Doce Você pode baixar ele, tanto para celular, Android E celular, Android e computador E também no que você quiser Então, vamos para o vídeo Bem-vindo à Terra Doce Um lugar feito com os mais saborosos doces Comissada pelo malvado Barão Amargo e seus monstros Terra Doce é governada pelo Rei Flop E protegida pelos Guardiões que representam a linha de produtos florestal Junte-se ao Rei Flop e os Guardiões de Terra Doce Como Zolé, Cole, Thales, Fefo e muitos outros Seja um guardião você também E viva esta doce aventura Música 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 Tchau, tchau. Guardiões de Terra Doce Jogue grátis em guardiõesdeterradoce.com.br Disponível para seu computador, tablet e smartphone. Então, gente, é uma coisa muito legal nesse negócio aqui que veio junto com a caixa de doces. Aqui tem o senhor, o Rei Flop, e tem uma Lévoa de Barão Amargo. Então, gente, uma coisa muito legal desse jogo é que é um jogo de cartas. E você pode escolher o poder que você quer lutar contra, contra o Malévoa de Barão Amargo. Isso é muito legal. Então é isso, meninas e meninas. E não se esqueçam, joguem esse jogo. É muito legal. Eu vou ainda fazer o vídeo experimentando os doces. Um beijo e até mais um vídeo. Tchau.